Hi, eu sou a Lelê, bem-vindos ao meu canal. Gente, olha aqui, eu e o meu namorado a gente comprou pra parar de passar calor. É nosso presente de Natal. Esse aqui, ele faz como ventilador, né? Tem como ventilador e climatizador. E o climatizador dele é bem geladinho. Bom, onde a gente foi comprar, lá tava ligado, era bem gostoso. É bom que ele é econômico, né? E aqui, que é uma cidade que é quente, aí eu vou abrir. Não sei se eu vou conseguir tirar da caixa. É aqui de água ou embaixo, será? Em cima? Vou abrir em cima, hein? É 45 litros, né? 45 litros. Aí, eu não sei, eu que entendi que vinha bolsinha de água. Ele falou, pode colocar uma bolsinha de água aqui, né? Se eu ponho com gelador, ele vira gelo. E aí, ele está em um vento mais gelado ainda. A marca é essa, né? É. Eu acho que vende no mercado livre também. Eu paguei R$1.399. Eu pedi um desconto, ele falou que já estava mais barato do que na verdade vende. Que é R$1.570. E aí, consegui dividir em 12 vezes sem juros. Olha, tem rodinha, ó. Um pouquinho por rodinha. É. Esse que é a cara fria, né? Ele parece que é uma máquina de levar, tá? Não, hein? Ah, que bonitinho. Ele é tipo marmorizado, ó. Nossa, que lindo, Mickey. Aí, aí... Nossa, o meu está muito defasado. Aí, assim, você consegue ligar ele. Aqui está ligado, na verdade. Aqui desliga. Aqui liga. Se você colocar setime, você pode deixar até 120 minutos. Aí ele... E aí, quando dá os 120 minutos, ele... Desliga sozinho, né? Aí, resfriar. E esse é para oscilar o vento. Para ficar indo para lá e para cá. E aqui é a velocidade. E aí, fecha assim. Mas parece uma máquina de lavar roupa, né? É. Na falta, vocês já lavam a roupa aqui. Ah, vem mesmo, mãe. É que lá não tinha. Ó, os parafusos. Aí, você deixa esse aqui, ó. Com água. E aí, depois, ele... Só para ficar gelado, né? Está mais gelado. Isso, ele entra 45 litros de água, né? Isso. Aí, ele... Na verdade, o foco sem, esse aqui já é gelado. Mas com esse aqui, fica mais gelado ainda, o vento. Agora, não sei como que eu vou tirar daqui. Eu acho que tem que ter aberto por baixo, né? Aqui, ó. Ele abre aqui. Ah, não. Aqui é grampeado. É grampeado, Nick. Mas abre, mãe. Só que rasga a caixa. Tia não ia querer essa caixa, não? Tá, mas não tem como tirar, né? Ele falou que eu abri, na verdade, por baixo. Não, esse daí está ele. Ah, já abriu, também, né? Ainda está a bagunça das caixas, das coisinhas de Natal. Está tudo aí. Ah, é. No Natal, a gente gravou ontem. Eu gravei na sexta. Hoje é sábado. Esse vídeo vai na terça. Ah, abre. Ah, que ótimo. É assim. Tinha um que ele era mais bonito ainda, né? Só que esse aqui está... Mas, gente, que curiosidade. E por onde que vai a água? Porque você não está sendo a atenção, meu amor. Aonde que coloca a água? Pode ser por aqui, dos lados. Ou, aqui também ele entra a água, aqui, nesse buraco. Ah, é verdade. Aí tem que colocar por aqui a água. E é 110, né? É 110. Só que o final é muito comprido. Até que, né? Qualquer coisa tem que colocar uma extensão, né? Deixa eu ir mais pra cá. Deixa eu encher a bonita. Então, eu vou colocar as rodinhas, né? Tem que pôr. E aí a gente já volta, né? Não usa com as rodinhas, não. Aí quando for colocar a água, aí eu mostro pra vocês. Sim. A gente dá pra colocar a água por aqui, que ele desce. Ou por aqui. Aí o nível da água, ele vai... Ah, ele vai estar escuro. Eu vou ter que mostrar depois, gente. Dá pra ver por aqui, ó. Na verdade, a água nem subiu ainda. Ele não tá menos que isso aqui. Então, não vai dar pra ver ainda. Depois eu mostro. Dá pra colocar a água até aqui, ó. Enquanto o Samuel tá enchendo lá os 45 litros, que é muito. Eu vou encher esse aqui, ó. Pra colocar no freezer, né? Que ele pode colocar lá... Acho que eu mostrei, né? Dá pra colocar lá no... Na parte de cima e deixar o vento mais gelado. Tem um pozinho aqui dentro. Eu acho que é pra deixar. Deixa eu virar aqui. Ó, gente. Eu enchi os dois. Deixa eu ver se eu tô cheio. Ah, vou pôr aqui. E pronto. Vou esperar agora ele congelar, mas enquanto isso a gente vai experimentar só o climatizador. Aí quando ele encheu, já volto aqui pra mostrar pra vocês. Ó, encheu toda a água. Não dá pra ver porque ele tá até aqui em cima, mas tá tudinho, cheinho de água. Aí o homem que vendeu aqui, falou assim... O que vendeu pra gente, falou pra ligar sem ligar ou resfriar por 15 minutos. Pode? Pode, mano. Não, ligar ou não? Why? Não, aí é o time. Aqui é desliga. Aqui é ligar. Não, aqui é desligar. Ah, é o vento. É três. Três? Ó, aí ligamos o vento. Aí ele falou pra não colocar o resfriar, mas olha, só esse vento já tá bem melhor do que o ventilador, pra te falar a verdade, hein. Deixa eu ver se chega até na cama. Bom, não chega até aqui não. Abaixa essa... É, isso. Ah, agora sim. Nossa, que gostoso. Isso que a gente não ligou nem o... Resfriar. Aí, falou que é 15 minutos. Sem ligar o resfriar, hein. Então, é só... É tipo um ventilador agora, que ele tá funcionando. Aí, daqui 15 minutos, quando eu for ligar o resfriar, que é o que usa a água, eu mostro pra vocês. O oscilar. É, e o oscilar também. Ele falou que tem que ligar depois, só. Já foi 15 minutos do oscilar. Ó, aí quando eu ligar o... Ligar a água, assim. É, aí ele vai começar a sair água aqui, ó. Porque é aqui que ele começa a resfriar. E é isso. Aí, daqui 15 minutos eu volto pra ligar o... Mas, nossa, só o ventiladorzinho já é bom. Bem gostoso. Gente, passou 15 minutos. Vou ligar agora o resfriar pra ver se ele fica mais geladinho. Olha, a água já subiu tudo isso. E aí ele vai começar a sair uma água mais geladinha. Ou, um arzinho mais geladinho. Não, não sei mais geladinho, não. Já era pra ter começado? Fiquei aí, agora a água subiu, ó. Mas lá no lugar onde a gente compra, tava tão gelado. Ah, começou, mãe. É, mas já não. Não, ele demora um pouco. É. Tá começando a resfriar. Vou deixar no 3 mesmo? É. Não tá fazendo barulhão assim, né? É, gente, ainda não tá mais gelado do que sem água, não. Vou deixar uns 15 minutos, depois eu vou atualizando vocês pra ver se ficou mais geladinho. Eu achei que tá normal ainda. Vou ver se fica mais gelado, né? É que hoje também tá bem quente, né? Não? Não tá bem quente, você não acha? Hoje? Eu acho que hoje tá calor. Não, tá calor, eu tô falando, mas o meu quando eu ligo, ele já faz aquele barulho de água e já muda a temperatura, assim. Ah, esse aqui também não tem o visor pra ver a temperatura. Esse que o Samão tava falando, os outros tinham. Mas era 200, 400 reais mais caro, a gente não tá bom. Vamos ver, tem que sentir. Ah, mãe, mas ó, tá esfriando, ó. É devagarzinho esse, não é rápido. Vou até 15 minutos ver se esfriou, tá? A mesma coisa ainda, vai. Gente, eu deixei uns 10 minutinhos, achei que esfriou muito, tá bem fresquinho. A gente colocou pra oscilar essa parte aqui, ó. Então ele vai, ó, ele vai girando, ó. Então ele vai andar pra cá, pra cá, bem devagarzinho. Aí esse aqui a gente que coloca, esse aqui é mais pra cima ou mais pra baixo. Aí é isso, gente. Eu coloquei no 3, que é o ideal, né? E aí coloquei pra oscilar. Ligar, esse aqui não tem aquele painel digital, né? Porque o que tinha painel digital, ele era 200, mas ele era um pouquinho menor, o tamanho. E o outro que era o mesmo tamanho, ele era 400 reais mais caro. Então a gente preferiu esse aqui, que era mais baratinho. Aí o fechadinho fica assim, parecendo uma máquina de lavar roupa. Ó, como que fica dentro. A água aqui, essa parte aqui, é muito gelada, gente. Parece a água gelada de, tipo assim, pra você beber, sabe? Muito geladinho, ó. Nossa, é muito geladinho essa água. Muito gostoso. E é isso. Tem a bolsa depois, né? É, e tem a bolsa também, mas tá congelando ainda. Então não vou colocar agora, porque não tá gelado ainda. E eu realmente achei que ficou muito gostoso aqui o ambiente. Ele falou assim, em tempos secos, por exemplo, ontem na minha cidade, tava 30% de umidade. Isso é muito crítico pra gente. Então, por exemplo, com um climatizador desse, ele deixa o ambiente com 70% de umidade. Que é perfeito pra gente. Eu acho que isso é bom pra saúde, né? E, sabe, quando você tá com a garganta, garganta, nariz seco, sabe? Então, isso aqui é muito bom. Ai, gente, eu achei que foi um bom investimento. Assim, a gente vai pagar em 12 vezes, mas vai valer a pena. Assim, fazendo dívida, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima e tchau!